Oi, tudo bom? Sou Miguel Wally, fundador do CELINCENSE. Oi pessoal, eu sou a Iris Bálbaga e sou a diretora executiva dessa honte maravilhosa com o CELINCENSE. O CELINCENSE está participando pela segunda vez aqui na Semana de Vela de Girabela. A gente está participando com o Brasília 32, que é o ORE e o Garete, e com apoio do Cusco, do Cusco Baldoso. E na nossa tripulação a gente tem duas pessoas com deficiência visual, sendo o Baixa Visão, que ele está responsável pelo Leme, então ele vai ser o nosso skipper, e a Lima Cega, que é responsável pela Vela Grande. E aí eu estou responsável pelo todo o trabalho de apoio junto ao skipper, e a outra parte da tripulação, que são os proeiros, eles são responsáveis cada um pela sua função.